Lei que determina ingresso no ensino básico a partir dos 4 anos, obriga municípios a contratar mais professores e abrir novas escolas. Uma novidade boa para a educação, mas que pressiona ainda mais os cofres públicos. Quase 90% das prefeituras estão inadimplentes no Rio Grande do Sul. Hospitais filantrópicos fazem dia de paralisação pedindo reajuste na tabela do SUS. Quatro cidades gaúchas escolheram novos prefeitos neste domingo. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Estados e municípios têm 3 anos para garantir o acesso à educação básica de crianças a partir dos 4 anos de idade. Em Porto Alegre, escolas municipais nos bairros Rubemberta e Sarandi serão inauguradas ainda este mês, já adaptadas para a mudança. A partir de 2016, todas as crianças devem ser matriculadas na pré-escola aos 4 anos de idade. A nova mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o Estado é obrigado a garantir à população educação escolar pública e gratuita até os 17 anos. Para esta especialista em educação, a alteração é positiva, porque amplia a oportunidade de escolarização. A partir dos 3, 4 anos em especial, ela começa a se socializar de maneira efetiva. Ela começa a precisar do outro para brincar. O propósito da educação infantil nessa faixa é atender a essas características da criança. O início da socialização, a importância de brincar com o outro, de respeitar as regras do jogo, de começar a se organizar, a se disciplinar em relação a hábitos de higiene. Com a nova lei, o atendimento à criança deve ser de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas diárias para a jornada integral. Além disso, as instituições de ensino devem controlar a frequência dos alunos em sala de aula, que deve ser de, no mínimo, 60% do total de horas. Mas a nova medida exige estrutura adequada e professores especializados. Em Porto Alegre, já está prevista a inauguração de duas novas escolas municipais ainda neste mês. Cada uma vai oferecer 120 vagas para alunos. E até 2016, novas instituições de ensino devem abrir as suas portas. O município também vai abrir concurso para a contratação de novos professores em junho. O edital sai agora em abril. Já vão ser inaugurados agora em abril seis instituições conveniadas com o município. E até o final do ano, mais 21. Então, isso até o final deste ano. Mas até 2016, a faixa etária de 4 a 6 anos, com certeza vai ser totalmente atendida. O novo texto da lei também prevê que as crianças entre 4 e 5 anos de idade serão avaliadas mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. E os estudantes com deficiência e altas habilidades ou superdotação terão atendimento educacional especializado gratuito. O endividamento dos municípios brasileiros é preocupante. O elevado percentual de inadimplência não atinge apenas as pequenas prefeituras. E o problema está longe de uma solução de consenso. O levantamento revelou que somente 200 dos 5.563 municípios do país vão continuar a receber recursos de convênios com a União. Apenas 4% deles estão aptos neste mês a firmar convênios com o governo federal. Não é que nós estamos recebendo menos recursos do FPM de 2011 para cá. Acontece que os municípios assumiram muitas demandas e muitas tarefas. Nós assumimos muitos serviços, ampliou demais para nós o nosso trabalho e o reparto de recursos não vem na mesma velocidade, no mesmo montante. Houve uma renovação de 80% do número de prefeitos hoje no nosso estado. E quando você tem uma renovação, até a equipe nova chegar na prefeitura, se apropriar dos projetos, se apropriar das ferramentas que precisa para poder fazer a reação com o governo federal, você leva sempre 3, 4, 5 meses. E muitas vezes porque as ferramentas novas, como o caso aqui do Siconve, que hoje tudo faz pela internet, ele é tão complexo a sua gestão que demora mais tempo. E isso muitas vezes você entra no cadastro de inadimplência porque não respondeu um ofício, porque não renovou um convênio. O Rio Grande do Sul é o estado com menos cidades com pendências, mas mesmo assim o percentual é considerado elevado, chegando próximo a 90%. Por lei, a inadimplência não atinge projetos ligados à educação, à saúde e ao programa de aceleração do crescimento. Isso traz prejuízo para os municípios, porque quando você não recebe o recurso de uma obra, a obra para, ela encarece. Então tem uma série de peculiaridades que acabam dificultando a vida da comunidade, mas também a vida do gestor público, que lá na frente ele porta problemas com o tribunal de contas, de apontamento. Para este economista, os municípios precisam administrar melhor a folha de pagamento de pessoal e discutir a base tributária. Em curtíssimo prazo, os governos municipais não têm muito o que fazer, não têm muita margem de manobra. O máximo que eles podem fazer é controlar os outros gastos e tentar aumentar um pouco a sua arrecadação para poder fazer, cumprir seus compromissos. Um ponto que eu acho que é importante, nós temos que pensar em quais compromissos, quais gastos os municípios têm que se comprometer. Mais de 19 mil eleitores do município de Triunfo voltaram às urnas ontem para escolher o novo prefeito. O vencedor, com mais de 49% dos votos válidos, foi Mauro Poeta, da coligação que reúne PMDB, PT, PRB, PCdoB, PRP, PTB e PR. Localizada a 75 quilômetros de Porto Alegre, Triunfo teve uma forte adesão dos eleitores que foram às urnas neste domingo. E para chegar às zonas eleitorais, todo tipo de transporte foi bem-vindo. Mesmo tendo que votar pela segunda vez, a convicção e a esperança de transformar um histórico que para muitos é motivo de vergonha. Toda vez que se faz uma eleição aqui, é acusado de fraude de compra de voto, de desvio de verbas da própria prefeitura. Então a gente espera que a coisa melhore, nós esperamos que esse governo que vai assumir, resolva realmente esse problema que nós temos aqui. A cidade de Triunfo não sai do buraco? Podia ser bem melhor. Vai na Cidade Encantado para vocês verem que exemplo de cidade que é. Tem dinheiro? E aqui eles não fazem. Até quem não tem obrigação legal de votar, não se eximiu do dever cívico. Para votar para a pessoa que a gente acha que deve fazer uma administração melhor. Tudo começa com os jovens hoje em dia. E a gente espera uma administração direcionada para os jovens hoje. Antes do resultado, candidatos otimistas. Aquilo que nós prometemos na nossa campanha, e nós já fizemos uma forma diferente de fazer campanha, e com essa forma diferente nós vamos fazer uma administração também diferente. Eu tenho 16 anos já de vereador, faço um trabalho muito grande perante as comunidades, então eu acredito que vou ser correspondido na urna hoje. Estou confiante. A expectativa é de que, independente do partido que ganha, que seja um prefeito para todos. Que nós queremos que esse prefeito administra esses três anos e sete meses com humildade, olhando pelo povo de triunfo. Mas qual é a principal carência do município que tem o quarto maior PIB per capita do país? Estrada, agricultura, está tudo quebrado, os maquinários, as lavouras, tudo é isso. Falta muita responsabilidade da administração, a saúde está deixando muito a desejar, praticamente a saúde do município de triunfo está na UTI. A respeito de empregos também, eu sou formada em magistério, até agora não tive oportunidade dentro de triunfo. Uma força-tarefa que reuniu o Ministério Público, a Polícia Federal e a Brigada Militar garantiu a segurança do pleito. Dá para se dizer que foi uma eleição que transpareceu um clima de normalidade. A gente acredita que até pelo efetivo que foi deslocado aqui para triunfo, isso tenha coibido qualquer prática de crime. Tanto que não foi lavrado nenhum flagrante nessas últimas duas semanas. A batalha para administrar a Prefeitura de Triunfo terminou assim, com uma grande festa, que começou no final da tarde deste domingo e entrou à madrugada. Mauro Poeta, da coligação para fazer a diferença, foi o vencedor. Uma comemoração aguardada pelos militantes há muitos anos. Foi uma vitória do povo de triunfo, que quer mudança, que quer modificar a forma de governar essa cidade. E além de triunfo, mais três municípios realizaram eleições neste domingo. Em Sobradinho, o eleito foi Luiz Afonso Trevisan, do PMDB, com 53% dos votos. Em Tucunduva, Paulo Roberto Schweres, do PMDB, com 53,32% dos votos. E em Fortaleza dos Valos, Adair Toledo, do PDT, se elegeu com 52,33% dos votos. E outros quatro municípios gaúchos ainda devem escolher seus prefeitos neste ano. O Tribunal Regional Eleitoral já confirmou um novo pleito em Almirante Tamandaré, ainda sem data marcada. Outras decisões ainda estão em fase de recurso nas cidades de Maximiliano de Almeida, São José das Missões e Rodeio Bonito. Dois novos secretários estaduais foram empossados nesta segunda-feira pelo governador Tarso Genro, em cerimônia no Palácio Piratini. O governador Tarso Genro empossou os novos titulares das secretarias do Meio Ambiente e da Administração e Recursos Humanos. O ato ocorreu nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Eu espero que eles deem continuidade ao que está sendo feito. As duas secretarias estão funcionando bem com os recursos que dispõem. E continuem atentos a este processo de reforma de Estado, que eu acho que é o elemento mais importante, inclusive, do governo, que se refere na qualidade do serviço público em relação à sociedade e na relação com os servidores. Carlos Fernando Nidesberg substitui Hélio Corbellini na SEMA. Acelerar algumas coisas, conseguir fazer, por exemplo, que o zoneamento, que é uma das grandes prioridades nossas desde o início da gestão, tenha passos mais céleres e a conclusão de alguns deles, como do litoral e do Guaíba. E Alessandro Barcelos assume a administração no lugar da deputada Estela Farias, que retorna ao Parlamento gaúcho. Reforçar aqueles programas como o Otimizar e o Fornecer, que são programas que mudaram a relação do Estado, num primeiro momento com o patrimônio público e, no segundo momento, no caso do Fornecer, com as compras públicas podendo trazer para dentro daquilo que eram compras do Estado, com um ou dois fornecedores, um inúmero número de fornecedores de pequeno e médio porte do nosso Estado e, com isso, dinamizando ainda mais a nossa economia e, principalmente, contribuindo para a redução de gastos e economia no Estado. Assista depois do intervalo. Hospitais filantrópicos paralisaram atividades hoje por reajuste na tabela do SUS. Os hospitais filantrópicos e santas casas cancelaram atendimentos pelo Sistema Único de Saúde nesta segunda-feira. As instituições reclamam da defasagem dos valores pagos na tabela do SUS e exigem reajuste. Dificuldade financeira e falta de investimentos do governo federal são apontados como os principais problemas enfrentados pelos hospitais filantrópicos e santas casas em todo o país. O protesto tem como objetivo chamar a atenção dos gestores públicos e da sociedade para o autoendivindamento de mais de duas mil instituições do Brasil que atendem pelo SUS. Estas instituições, frente a esse déficit acumulado ano a ano, hoje já somam mais de 11 bilhões de dívidas, com perspectiva de 16 bilhões no final de 2013, e que, se algo não for feito emergencialmente, entrarão em colapso definitivo. Muitos hospitais já fecharam, aqui no estado de Rio de Janeiro nós tivemos 14 hospitais que já fecharam as suas portas e que alguns deles voltaram a trabalhar porque os municípios interviram como forma de mantê-los em funcionamento e deixarão de atender a nossa população. A defasagem na tabela do SUS é o principal motivo da paralisação do dia de hoje. Segundo a Federação das Santas Casas, para cada 100 reais gastos para atender a população, os hospitais são ressarcidos com apenas 65 reais pelo Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, 245 hospitais e santas casas aderiram ao movimento. Somente na Santa Casa de Misericórdia da capital, cerca de 850 atendimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias, deixarão de ser realizados nesta segunda-feira. A Secretaria Estadual da Saúde está acompanhando a situação das instituições e defende mais recursos para o setor. Os gargalos, as demandas de décadas são certamente significativas e a gente é solidário com o movimento, principalmente a tabela de média complexidade, os procedimentos, a tabela SUS e os hospitais filantrópicos, a gente tem experiência, também é profissional da saúde, a gente sabe o quanto nós ainda temos a melhorar. E estamos aí para trabalharmos juntos. Já se melhorou alguma coisa, mas certamente temos muito a melhorar e o Estado também tem procurado fazer a sua parte na área preventiva. O Ministério da Saúde informou que descarta aumento linear para os recursos pagos através da tabela do SUS. O governo federal planeja o chamado reajuste em bloco para as verbas, mas quer discutir o estabelecimento de metas com os hospitais. Um grupo de executivos da IBM está em Porto Alegre para avaliar a aplicação de um programa que possibilita simular os impactos das decisões sobre obras e ações do orçamento participativo. A capital gaúcha foi a única cidade brasileira escolhida para participar do Smarter Cities Challenge, devido a sua tradição em democracia participativa. A ideia é usar a tecnologia e os bancos de dados para viabilizar decisões vindas do orçamento participativo. Um software que permite avaliar os impactos no meio urbano das demandas e priorizações do OAP. Como que nós podemos correlacionar informações de demandas de novas escolas, de demandas na área da saúde, como que nós podemos correlacionar com outros dados que já existem, com iluminação, transporte, água. Existe uma forma de correlacionar essas informações e o gestor poder ter uma situação para tomada de melhores decisões. E são integrantes da IBM, empresa de tecnologia, que ajudarão na criação e instalação do sistema. Durante três semanas, os especialistas da IBM irão auxiliar no desenvolvimento de projetos, análises e estudos dos principais problemas enfrentados aqui na cidade. Por enquanto, não existe custo para a prefeitura. Posteriormente, no desenvolvimento do sistema, os recursos serão aplicados. Mas não se sabe ainda o valor estimado. Este especialista ressalta que mudanças são necessárias. Porque, segundo ele, a era é das cidades. Hoje, mais da metade da população vive em capitais, de acordo com uma pesquisa realizada pela ONU. Em 2050, nós estamos falando de 30, 40 anos, que passa num piscar de olhos, é mais uma geração, 70%, ou seja, 7 em cada 10 habitantes estarão morando nas cidades. Mais demanda por infraestrutura, mais demanda por transporte público, educação, saúde e assim por diante. O auxílio da empresa de tecnologia veio para qualificar a escolha dos melhores projetos. Os participantes do OOP se sentirão mais seguros sobre a tomada de decisões. Eu acho que este é o principal ganho. Os integrantes do OOP vão definir sobre uma demanda específica e vão saber exatamente qual é o impacto que esta demanda terá sobre o meio urbano, o seu bairro, na sua região e inclusive nas cidades. Começam amanhã as obras de implantação de redes de esgoto na Avenida Cis Brasil, em Porto Alegre, com um investimento de quase 1,5 milhão de reais. O trabalho deve estar concluído em outubro deste ano. Serão 679 metros de rede coletora de esgoto cloacal que beneficiarão 40 mil pessoas que moram nas áreas da Vila Ipiranga e partes dos bairros Cristo Redentor e Passo da Areia. A obra começa na Avenida Plínio Brasil Milano, em frente ao Carrefour, e segue pela Avenida Cis Brasil, no sentido da Rua Jari, até a Rua Roque Calaje. Passando pela Bezerra de Menezes, Andaraí, Umbu, Itapeva e João Valegui. Segundo o DEMAI, a obra foi planejada de forma que cause o menor impacto possível para o comércio da região. A obra começa amanhã e por 77 dias não vai ter bloqueio algum. Depois vai começar a haver os bloqueios parciais por quadra. Nós estamos adotando um método não destrutivo que não precisa repavimentar, com isso nós ganhamos tempo. Conforme a EPTC, o transporte coletivo não sofrerá transtornos. Nós vamos manter os ônibus andando ali no corredor de ônibus, inclusive vamos trazer uma linha a mais que não passa ali normalmente, que é a linha 520. Desta forma, a gente entende que as pessoas vão estar ao longo do Brasil justamente para não prejudicar tanto os moradores da região, quanto principalmente esse comércio ali que necessita dessas pessoas para ter a sua viabilidade. A presença do ar seco e frio sobre o estado fez com que a segunda-feira registrasse as menores temperaturas do ano em três cidades gaúchas. Em Quaraí e Uruguaiana, na fronteira oeste, o dia amanheceu com 7 e 9 graus respectivamente. Já em Mostardas, no sul do estado, a mínima foi de 13 graus. Vamos ver na previsão como fica o tempo para esta terça-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A semana começou com o tempo seco no estado e amanhã o sol ainda predomina na maior parte das regiões. Há chance de chuva fraca apenas no litoral norte por causa da umidade que vem do mar. E as temperaturas seguem a menos. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre, na região metropolitana. A máxima não passa dos 25 graus. Chuva passageira em Torres, no litoral norte, mínima de 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, o céu parcialmente nublado. Faz 14 graus no amanhecer. E a terça-feira vai ter tempo aberto na Campanha Gaúcha e no oeste. O dia começa com 10 graus em Santana do Livramento e 12 em Alegrete. Veja a seguir. Uma feira na capital gaúcha revela a biodiversidade que pode estar na mesa da população. O financiamento da comunicação pública no Rio Grande do Sul foi discutido durante o encontro neste final de semana. O evento foi promovido pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Estado. O seminário Comunicação em Pauta reuniu neste fim de semana na capital especialistas da área para discutir propostas que garantam o financiamento e a sustentabilidade da comunicação pública e comunitária no Rio Grande do Sul. Entre elas, a criação de um fundo público permanente que não dependa de um governo transitório. E mudanças na legislação que rege o funcionamento das emissoras públicas e comunitárias. A primeira proposta deveria ser aquela que é mais viável. Uma cota no fundo de publicidade, 20% ou 30% do que é gasto já no governo do Estado em autarquias, em empresas vinculadas. Um segundo momento poderia ser mudar a intermediação, que não das agências publicitárias, mas fazer uma nova lei que permita passar, que essa intermediação passa pela Fundação Cultural Piratini. Fortalece a fundação e fortalece as emissoras comunitárias de rádio e TV. Tudo se encaminha para que haja pressões junto ao governo federal e ao próprio governo estadual, para que primeiro aqui se aprove uma legislação que preveja a destinação de verbas públicas para as emissoras públicas e comunitárias. E a nível federal para que se revise a legislação que vigora até hoje e que impede o crescimento dessa área da comunicação. A falta de leis de incentivo à cultura e à comunicação que possam levantar recursos para financiar a veiculação e a produção de conteúdo, também foi assunto de discussão no seminário. Os orçamentos públicos estão muito comprimidos, é uma forma de financiar. A tributação exclusiva é uma outra forma, mas também há uma reclamação muito grande em relação à carga tributária. A tendência hoje é de diminuir os tributos e nós temos um só tributo para a comunicação pública, que é a contribuição de fomento à comunicação pública, e que o setor de telecomunicações, que é quem deve, tem contestado há quatro anos em juízo e, portanto, esse é um recurso que até hoje não chegou para a comunicação pública. O rádio é o veículo que mais sofre com a falta de apoio financeiro. O conteúdo radiofônico e sonoro ainda não tem um espaço de um locus, digamos assim, onde políticas públicas para a produção desses conteúdos sejam planejados, sejam refletidos, e, enfim, tenham linhas de incentivo, por exemplo, para que possamos produzi-los. Para garantir a sustentabilidade da comunicação pública e comunitária, o compartilhamento de conteúdo entre os diferentes meios de difusão da informação é uma das saídas viáveis. Nós estamos num momento de convergência, então agora é um momento em que todo mundo vai se aproximar, os conteudistas vão se servir das mídias e as mídias também vão querer se aproximar, produzir conteúdos. Então, isso tudo é importante que seja refletido, discutido e a gente testando ações e programas práticos com lógica pública nesse momento. Divulgar a riqueza e a variedade de alimentos que podem estar na mesa da população. Essa foi a proposta de uma feira que aconteceu neste final de semana no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A segunda amostra, Biodiversidade Pela Boca, atraiu no último sábado, no Parque da Redenção, um público interessado em cuidar da saúde através da alimentação. No local, foi possível conhecer uma variedade de frutas, hortaliças e sementes pouco comuns em feiras e supermercados, que podem ser consumidas in natura ou através de sucos, pães e pastas. O público aprovou a iniciativa. O mais incrível foi um dos brotos que ela trouxe, que contém dois hormônios, que é a progesterona e a testosterona, e eu desconheciam. A gente pode ter uma mesa extremamente diversificada, uma alimentação extremamente boa e saudável, com alimentos naturais nativos. No Rio Grande do Sul, podem ser encontradas 180 espécies de frutas nativas, mas apenas 2% delas são produzidas aqui no estado. Isso porque a população desconhece os benefícios das plantas para a saúde e por isso não as consome, mas algumas podem ser conhecidas aqui na mostra. As nossas frutas nativas estão sendo plantadas em outros países e o Brasil chega a importar, nós aqui no Rio Grande do Sul importamos essas frutas que estão sendo plantadas em outros países. A biodiversidade na alimentação, a biodiversidade pela boca, é uma estratégia do consumidor também se preocupar com isso, porque através da alimentação a gente também pode pensar nos sistemas de produção agroecológicos, mais amigáveis com o meio ambiente. Na mostra, também foi possível aprender como tirar melhor proveito dos alimentos funcionais, que apresentam alto valor nutritivo. Entre as receitas, o pão de urtiga e o suco de gabiroba com orapronobis. A urtiga é uma hortaliça, que até está sendo listada há muito tempo como uma hortaliça bem interessante para a alimentação, que é muito rica em ferro, por exemplo. Mas também é uma outra espécie que a gente foi perdendo o uso dela, ao longo do tempo se foi deixando, esquecendo de que ela pode ser usada como diversas outras hortaliças. Essa é uma espécie que a gente tem, que não é urticante, a gente está acostumado com urtiga, todo mundo chega aqui, bapão de urtiga, não vou nem provar. Mas não é, além de algumas espécies que não são urticantes, a gente tem o preparo mesmo das urticantes que tu pode consumir. Orapronobis é uma planta muito antiga, inclusive ela é conhecida como a carne vegetal, ou a carne dos escravos. Como a guabiroba é excelente, tanto para baixar pressão alta como colesterol, então diluindo ela com líquido, no caso com água, fazendo um suco e ainda acrescentando a proteína, que é orapronobis, é excelente. Uma delícia, mesmo amargo, sem açúcar, é muito bom. Alguns dos produtos apresentados na mostra, realizada pela ONG INGÁ em parceria com o Ministério da Agricultura, podem ser adquiridos na Feira Ecológica da Redenção.